Música Meu nome é Renata, eu sou engenheira responsável da obra Vida Milão. Hoje nós estamos em duas etapas. A torre 2 está em etapa de acabamento final. E na torre 3 estamos em fase de estrutura. Hoje nós estamos executando fachada, piso laminado, interno. Estamos fazendo a pintura final. Música A torre 2 está entrando nos próximos serviços, que é drywall, piso cerâmico e azulejo. Música Estamos trabalhando a todo vapor para entregar na data prevista. Música Convido você, cliente, futuro cliente, a ligar na central de relacionamento e agendar a sua visita aqui na obra. Música 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 Música